Olá, seja bem-vindo ao programa Sonhos da Nossa Terra. Este é um programa que vai passar semanalmente e você, meu caro telespectador, vai ser meu grande convidado. É um programa que vamos falar sobre a cultura no geral, vamos falar sobre a música, a dança, vamos falar sobre artesanato e vamos ter muitos debates. Mas, falando em música, eu tenho um convidado aqui especial, uma voz inconfundível, ele chama-se Senhoras e Senhores, convosco, Xandula Ká. Amém. 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 tornar-se uma realidade nós tivemos parceiros como a Miniarte tivemos parceiro como Água de Chuta e nos próximos programas eu vou anunciar os outros parceiros que já mostraram interesse em apoiar este programa portanto eu já tenho aqui em estúdio o representante da empresa Miniarte para um dia de conversa para eles, para ele poder deixar ficar aqui o seu sentimento sobre como é que se sente a Miniarte em apoiar a cultura da província de Tietchan mas também como se sente a Miniarte em apoiar a cultura da zona centro de Moçambique e em geral obviamente como se sente a Miniarte em apoiar a cultura de Moçambique seja bem vindo ao programa Edgar como está Edgar? Bem vindo obrigado eu estou satisfeito antes de mais eu queria agradecer a oportunidade de saber que podemos contar com a Miniarte e absolutamente não é a primeira vez eu tive apoio da Miniarte quando lancei o meu na verdade lancei o décimo álbum o terceiro álbum e quando fiz dez anos de carreira a Miniarte sempre esteve lá o meu quarto disco a Miniarte sempre esteve lá e queria ouvir de vocês como que se sentem quando dão a vossa mão para apoiar a cultura de Moçambique porque ao apoiar a cultura de Tietchan apoiaram a cultura de Moçambique então como que se sente a Miniarte qual o sentimento que a Miniarte tem de apoiar a cultura do país? Muito obrigado pela oportunidade a Miniarte no âmbito da sua responsabilidade social vê com bons olhos a iniciativas culturais por isso que abraçamos essa causa muito bom acreditamos que colocamos a nossa cidade a nossa província no top ok agora para o meu amigo telespectador que está em casa nesse momento ele deve estar a perguntar mas a Miniarte o que a Miniarte faz? A Miniarte é uma empresa de casa já foi fundada em 1994 tem como base principal construção civil ok mas fora da construção civil temos outros braços que apoiam a área da construção civil ok nomeadamente carpintaria ok temos lojas de venda de material de construção e aquilo que é muito conhecido pelos telespectadores com certeza temos uma estamos também virados para o ensino temos uma escola que leciona de primeira décima a segunda classe na verdade eu quando quando vi falar da Miniarte a primeira coisa que me aparecia na mente é que a Miniarte era dona de uma escola mas não sabia que tinha parte de construção civil então é uma novidade saber que tem para além da educação que obviamente o país precisa muito dessa parte educativa e saber que tem também a parte da construção civil ajuda bastante porque estão de habitação em Moçambique é um dilema já que nós temos há algum tempo mas quais são as províncias é só a província até onde a Miniarte atua ou tem alguns outros pontos a Miniarte tem como sede a cidade de Tete mas estamos a expandir ao nível da província temos lojas também Angônia Chiuta e Estima Angônia Chiuta e Estima já é um passo agora para além de por exemplo para as pessoas que quiserem ter os trabalhos da Miniarte tanto virado para a educação escola ou como construção civil em construção civil é uma questão muito vasta apenas venda de material ou fazem construção a Miniarte é uma empresa que faz empreitada de construção de obras onde fazem participações em grandes concursos para fazer uma construção por exemplo de hospitais ou apenas venda de material não a área principal é construir construção reabilitação de edifícios estamos virados também para a estrada tanto que temos agora uma nova linha que é alugueiro de equipamentos para a construção civil mais virados para a área de estrada mas quando a gente fala alugueiro de equipamentos para a construção civil estamos a falar equipamentos como tipo exatamente de equipamento motor niveladores voldones reto escavadoras exatamente está certo poderia deixar um contato para as pessoas que estão interessadas para aderir aos serviços da Miniarte as pessoas que querem por exemplo matricular suas crianças existe algum contato onde as pessoas podem ter por exemplo a oportunidade de ligar e saber há quantos anos as matrículas eu não sei por exemplo o governo tem se a memória não me atrai só tem de primeira a quinta ou primeira décima não se pagam as matrículas a Miniarte eu sei que uma empresa privada provavelmente pagam-se essas classes pagam-se as matrículas e eu gostaria que alguém me ligasse e disse olha nós temos a informação que a Miniarte costuma matricular mas vimos no programa só os da nossa terra estamos a pedir desconto por exemplo eu posso posso explicar e acrescentar que a Miniarte em relação ao ensino privado tem exercido praticamente uma ação social porque se for a comparar os preços temos preços muito acessíveis em relação a claro né o telespectador sabe que em nenhum momento ia dizer que os nossos preços são altos obviamente que você sempre vai dizer olha nossos preços são acessíveis mas eu acredito eu acredito a idoneidade que a Miniarte tem mesmo por pela confiança que eu tenho pelo tempo que eu tenho tido os apoios da Miniarte então eu sei que uma empresa seria uma empresa dona tanto é que quando solicitei o apoio para fazer acontecer este programa a primeira empresa que eu liguei foi a Miniarte está com a Miniarte bem representada pelo Edgar aqui e eu em nome da Nungo Produções que é parceira da televisão de Moçambique em nome de toda essa vasta equipa que faz acontecer este programa em nome da banda eu quero endereçar os meus agradecimentos existe alguma outra questão que talvez eu não tenha colocado que gostaria de deixar ficar aqui no ar para os nossos o meu amigo o meu amigo o telespectador que está sentado aí primeiro agradecer a oportunidade de podermos contribuir com o possível para materializar este programa vai por a nossa cidade a nossa província num palco apetecível que é a TVM está a nível nacional internacional e esperamos que essa parceria dure mais anos exatamente por exemplo uma das coisas que eu já ia me esquecer o telespectador está vendo o cenário que nós temos aqui um cenário patrocinado pela Miniarte então muito para animar uma Miniarte em próximas ocasiões eu vou precisar de voltarmos a ter um dia de conversa muito obrigado pela sua presença eu tenho outros parceiros queremos ouvir também do lado deles sobre o sentimento que eles têm de apoiar a nossa cultura mas ainda não deixou os contatos que é para o telespectador poder ligar quando precisar alguns serviços da Miniarte o contato é o 84 07 41 de novo 84 07 07 41 41 755 eu cliquei aqui no repeat 84 07 07 41 41 755 755 muito obrigado Edgar Guta pela sua presença e mais uma vez obrigado pela parceria obrigado nós voltamos a ver em uma próxima ocasião ok até a próxima e assim então caro telespectador nós tivemos aqui um dia de conversa com um dos nossos parceiros perceberam é uma empresa que nos ajuda bastante que apostou fortemente no programa apostou fortemente na cultura do país eu quando digo cultura do país apesar do programa estar a passar ao ar a partir da cidade estão a apoiar a cultura portanto eu deixo aqui os meus agradecimentos mais uma vez olha eu não me canso de agradecer porque é raro tu encontrar uma empresa que uma empresa que a primeira tu bates a porta e diz o let's go estamos juntos então a essas pessoas eu não me canso de dar o meu agradecimento então eu vou chamar o vou chamar o meu próximo convidado mais um parceiro que já está aqui em estúdio para falar um pouco também sobre a sua parceria já já eu recebo ele em estúdio bem como há pouco anunciei um dos nossos grandes parceiros que abraçou a causa da cultura é a água de chuta tem uma coisa engraçada que eu depois me apercebi a água de chuta tem um slogan que diz água da nossa terra eu chego a pensar que esses aí esses aí copiaram o slogan do programa porque o programa chama-se sonhos da nossa terra o slogan deles é água da nossa terra um grande parceiro seja bem-vindo Reinaldo Gonçalves o representante oficial da água de chuta muito obrigado antes de mais é um prazer enorme para mim estar aqui neste programa e acima de tudo é uma honra para a água de chuta a água a nossa marca a água a água da nossa terra fazer parte deste projeto este programa só para corrigir um bocadinho a água de chuta surgiu primeiro que o programa então vamos partilhar o nome sem problemas na verdade pode surgir primeiro empatamos então somos familiares isso qual o sentimento que a água de chuta tem de apoiar a cultura moçambicana olha nós acreditamos que o desenvolvimento socioeconômico de um país tem que ser integrado não pode haver desenvolvimento econômico e a cultura é parte integrante desse processo por isso com muito prazer com muita honra em particular conhecendo acho que estamos a cumprir esse papel juntos é um prazer muito obrigado de facto um dos parceiros é a água de chuta mas a água de chuta só está em teto e atua em outras áreas olha primeiro só para ligar que o fato de eu conhecer e saber que faz o seu trabalho com muito brilho com amor com paixão é por isso que essa sintonia foi muito fácil acontecer e chegamos a este ponto que estamos até hoje ainda jogamos juntos futebol é verdade eu meti as rumas aí você é mais novo um pouco mais novo então tinha mais chances que eu agora a água de chuta ela neste momento está só em teto oficialmente exatamente porque produzimos uma quantidade que o mercado de teto consome totalmente então nós estamos é um dado positivo o mercado é bom custou construir a marca construímos num momento de muitas perturbações foi um momento da crise financeira e depois do covid tudo isto misturado atrasou o processo mas neste momento o mercado de teto é garantido e temos uma grande procura o que produzimos tudo tudo o que produzimos é consumido em teto e estamos neste momento a investir na segunda linha produção que é para poder duplicar a produção e poder enviar para outras províncias que tanto pedem os que provaram já sabem que é boa água talvez a melhor água natural uma fonte natural de Moçambique eu já ia perguntar eu já vi algumas marcas não vou mencionar nome certo esta é água natural não é água mineralizada não esta é uma água natural água mineral naturalmente pura da fonte ela não não há nenhum processo mecânico para sua extração a água brota naturalmente não precisa de montar lá máquinas não para escavar abertura de poços não é preciso não é necessidade água sai do solo naturalmente já carregada de minerais e de tudo que precisamos para uma boa uma boa saúde e o processo de engarrafamento também não exige nenhum aditivo porque ela já é naturalmente pura é mineral naturalmente pura da fonte da fonte das poucas que existem no país talvez a única para não 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 se for a única se for a única vamos falar eu não vejo problema nenhum agora eu queria saber uma coisa existe algum processo químico por exemplo para para tornar água pura cientificamente provavelmente nós não temos não podemos afirmar categoricamente que existe água pura 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 sempre tem uma impureza com uma percentagem aceitável mas esta água de chuta ela não tem não tem nenhum processo químico para purificar água sai do subsolo como ela sai já está naturalmente pura não há nenhum processo químico simplesmente ela é engarrafada é filtrada e engarrafada somente ok parabéns muito obrigado está certo ok fiquei um pouco assustado porque eu já vi muitas garrafas eu sempre tenho cuidado de ler o roto eu vejo água mineral água mineralizada para a fonte nós temos água de chuta porque está no distrito de chuta mas como se chama o local onde se extrai o local é chuta serra chuta serra chuta serra a água chama-se água da serra chuta que é o local é chuta serra e a água extraída é captada a uma altitude de 950 metros altitude então a minha repórter prometo para o carro telespectador a minha repórter vai ter que ir lá na chuta serra fazer uma reportagem para a gente ver lá onde que tiram essa água porque bem eu posso ir lá dar um mergulho não é? posso ir tomar banho ou nada não é? só vão beber vão sentir essa cor de batalhinho não não o problema é o seguinte não é bem o problema a questão é o seguinte nós só captamos uma percentagem pequena dessa água para engarrafamento o resto escorre no rio há um rio chama-se um cuco que é um riacho você pode tomar banho lá? no nosso riacho sim porque é é é é é um riacho que depois corre vai ter os ambezes tem quantos tem quantos corcundilos mais ou menos? não, não, não no riacho não tem nada porque o riacho é o pequeno pode chegar aos ambezes e já o corcundilo eu não conto já sabe muito obrigado Reinaldo eu queria pedir que deixasse últimas considerações ou alguma questão que eu provavelmente não tenha não tenha feito fique à vontade olha eu acima de tudo queria dizer que a nossa província é abençoada neste aspecto com esta fonte maravilhosa e para além de outras bênçãos que a província tem recursos naturais o que nós temos que fazer é transformar esses recursos em riqueza e riqueza que possa de uma forma integrada desenvolver ou beneficiar as comunidades então esta é a nossa pequena contribuição neste processo acreditamos que muitos outros projetos surgirão e juntamente para as cidades com a cultura poderemos fazer muito e bom e melhor para todos nós obrigado muito obrigado foi assim então meu amigo telespectador nós conversamos também aqui com o Reinaldo Gonçalves que é o responsável da empresa Água de Chuta sediada aqui na província Tete na Chuta Serra e vamos ter claramente outras oportunidades para voltarmos a conversar com o Reinaldo e saber um pouco sobre a Água de Chuta precisamos precisamos obviamente valorizar essa gente que apoia a cultura daqui a pouco eu vou receber aqui o dono da cultura na província de Tete pois é como prometi já tenho em estúdio o dono da cultura da província de Tete o dono da cultura da cidade de Tete o dono da cultura de todos os distritos que fazem parte da província de Tete seja bem-vindo seja bem-vindo convidado aqui o nosso diretor provincial da cultura e turismo de Tete seja bem-vindo obrigado tem microfone? tem sim ok até lá pela muito obrigado primeiro obrigado por aceitar o nosso convite para através de dois dias de conversa sabermos um pouco sobre há quantas anda a nossa cultura a nível da província de Tete e talvez saberemos um pouco mais sobre a cultura sobre os pontos turísticos da província e meu amigo telespectador vai ter a oportunidade de saber um pouco sobre a província de Tete porque as pessoas quando pensam em vir para Tete a primeira coisa que eu sei é que eles já pensam desceu do avião ou desceu do carro qualquer cabrito de capanheira deles já porque dizem que Tete tem muitos cabritos então vamos deixar isso ali um pouquinho não é desceu do avião no aeroporto tem cabritos perdidos levou e saiu não não mas brincadeira eu queria primeiro que nos contasse o que é o Richard Bauleno muito obrigado antes também queria agradecer a oportunidade que tive de receber este prestigiado convite para um dia de conversa em torno de muitos aspectos e no primeiro aspecto é a mesma questão que me coloca quem é Richard Bauleno é um jovem moçambicano aqui da província de Tete como muitos vários outros aqui no nosso país depois bom frequentei o ensino primário em várias províncias do nosso país no Maputo e na província de Tete concretamente em Moatize depois o ensino secundário aqui na cidade de Tete na escola secundária de Tete e mais adiante o ensino superior da Universidade do Ademuniano e este recurso que fez e faz este Richard Bauleno eu vi algum sitio aí que o Richard Bauleno viveu no Maputo e a mim mora na Maitre Soa faz 11 anos verdade? é verdade é o que mesmo havia de resumir neste pequeno percurso que fazia depois de ter vivido também perto de 10 anos no Maputo retornei à província de Tete e concretamente para Moatize onde frequentei o ensino secundário do segundo grau portanto sexta e sétima classe nas escolas antigas escola secundária da Carbomoc na Carbomoc e mais tarde na escola secundária hoje moçambicanos e porque na altura o ensino secundário estava a ser introduzido em Moatize e era no curso noturno isto forçou-me a ter que mudar-me para a cidade de Tete onde frequentei não quis estudar à noite era muito novo até porque tinha iniciado era muito novo sem uma razão ainda é muito novo o que pode deixar aconteceram são dizer mas diretor provincial não deve ter 24 anos esse senhor aí cuidado às vezes o corpo engana mas continuando o local de nascimento exatamente onde é? eu nasci na cidade da Beira numa altura em que os meus pais se encontravam a usar uma bolsa de estudos de Tete para a continuação dos seus estudos na cidade da Beira na escola das forças populares de libertação da Missambique na altura até nos finais dos anos 70 então fui nascendo nos primórdios dos anos 80 ok nasci lá depois o meu pai teve que ser transferido para uma outra bolsa para a União Soviética na Rússia né? atual Rússia antigamente União Soviética e nessa altura nós retornamos para a província de Tete para Angônia concretamente onde permaneci 5 ou 6 anos na Angônia com aquele frio com aquele frio um grande paradoxo de alguém que sai de Angônia para Tete de uma zona muito fria para uma zona muito quente é é como foi adaptar esse clima? um desafio um desafio até porque na altura saí de Angônia não foi muito prolongado o tempo que permanecemos na cidade de Tete porque estávamos em trânsito para Maputo e de Maputo sim que em meados dos anos 90 retornei para Tete e fiquei por causa de Matisse os 11 ou pouco mais anos a que se refere então a minha fonte não me enganou memórias de sua infância passando as recordações eu tenho memórias de infância repartidas em vários pontos como disse por onde fui passando as primeiras memórias são de facto de Angônia porque a minha primeira infância até 6, 7 anos eu vivi na Angônia com a minha mãe e os meus avós lembro-me do pasto do gado meu avô o pai da minha mãe era um grande criador de gado na região da Massaça em Chimbalanga frontera com o Malau então as primeiras memórias que tenho da infância são exatamente deste ponto e depois dos 8 anos para diante 8 até mais ou menos 3 ou 14 anos são memórias que tenho de Maputo onde de facto comecei a frequentar a escola em 1988 então são memórias de escola são memórias de uma luta por uma preparação do homem para uma cultura afirmação profissional isto prolongou-se até mais ou menos 1994, 1995 onde tinha já começado a frequentar o ensino secundário em Maputo na escola secundária da Polana as memórias seguintes grande parte de facção de Matisse é um espaço que guardo muito no coração porque foi parte maior da minha adolescência e minha juventude o início da minha juventude até a altura em que saí de Tete para ir fazer para estudar o ensino superior então as minhas grandes memórias reparto-se entre Angónia e Maputo e Matisse e um pouco mais tarde aqui a cidade mas por exemplo para a questão de Angónia porque saí de lá muito tempo e falei da terra na altura provavelmente tem poucos contatos de amigos Poucos tenho poucos contatos mas suficientes para manter um contato alguns são familiares que visitam e visitam com frequência outros são pessoas que tiveram a mesma sorte de continuarmos e cruzamos em vários pormenores em vários aspectos tanto académicos como profissionais e mantemos esta ligação penso que ainda há um cordão um elo de ligação que permanece com a Angónia dos dias de hoje Agora na função pública na função de Diretor Provincial de Cultura e Turismo já há quantos anos? Bom o meu trajeto na área de cultura também remonta a um período anterior ao atual em 2015 eu tive a sorte de ter sido convidado para exercer a função de Diretor Provincial Adjunto da Cultura na altura estive nessa função até meados de 2017 e em 2017 fui chamado a abraçar um outro desafio que foi a ordenar as atividades na Direção Provincial de Juventude e Desportes onde permaneci também por outros quatro anos como Diretor Provincial e com a entrada como Diretor Provincial de Juventude e Desportes e depois disto no início desta nova governação a governação descentralizada então voltei a merecer a confiança desta vez em seu excelente o Governador Domingos de Juventude e Viola convidou-me para exercer neste tanto no seu mandato as funções de Diretor Provincial da Cultura e Turismo e um regresso à casa porque já tinha estado em 2057 como Adjunto como Adjunto como Diretor Provincial de Cultura e Turismo foi numa função que já conhecia bem a casa e foi fácil assimilar as funções de agora como Diretor Provincial não como Adjunto e foi acho que foi um peixe na água não é? é tranquilo não diria tanto foi menos difícil sem querer dizer não deixou de ser difícil mas o CKR foi um pouco facilitou o meu padrinho de ter estado antes mas o desafio de antes e de hoje permanecem eu penso que eu encaro o desafio que eu assumi hoje com a mesma responsabilidade com que encarei da primeira vez quando não tinha qualquer criança eu já lembro de ter visto em vários eventos do governo como apresentador como MC essa experiência eu sei porque uma pessoa que tem muita familiaridade com o microfone por exemplo é alguém que ou gosta de cantar ou já cantou ou já fez teatro porque eu várias vezes nos eventos em que eu era convidado para dar os meus préstamos por exemplo o MC era Richard Bolling em eventos grandes em que estava o chefe do estado muitas vezes era Richard Bolling isso é uma grande responsabilidade agora restaurantes por exemplo hoje uma das coisas que eu avisei meu amigo lá em casa eu costumo ir comer tipo no restaurante chego lá eu não vi música moçambicana a primeira música toca é de Cabo Verde a segunda música toca de Angola a outra música toca quanto meio príncipe nem tanto depois volta a tocar uma de Angola eu estou a esperar daqui a pouco adentrar Gorouane adentrar Tapijay a tocar Xandula daqui a pouco nada o que nós podemos fazer para mudar mudar esse cenário os restaurantes moçambicanos receberam um turista e o turista ouvir música moçambicana por exemplo ele chega chega no restaurante e está ouvindo música que talvez é do país dele então não mudou nada o que acha que nós podemos fazer ou o que a direção professora de cultura e turismo está a fazer para mudar esse cenário muito obrigado é uma questão que verídica que carece de uma profunda reflexão por parte de toda a sociedade de fato o ponto de partida é a valorização das nossas raízes é a valorização da nossa própria cultura por parte de nós mesmos e neste aspecto da valorização do que é nosso da potenciação do turismo baseado no patrimônio cultural e naquilo que é os aspectos típicos e característicos da nossa província nós a direção provincial de cultura e turismo elaboramos um projeto que é uma estratégia de animação turística que ela envolve um conjunto de atividades que precisam de ser realizadas para galvanizar catapultar e tirar o proveito daquilo que é nosso que é unicamente nosso que os outros não tem para cá aliás aprovamos em sede do conselho executivo provincial um slogan que o governador em tudo que são as suas intervenções tem feito referência que o teste é ter a B6C e da diversidade portanto nós queremos continuar a vender este perfeitamente e portanto entendemos que valorizar o que é nosso em estabelecimentos turísticos etc isto é em três pilares podemos atacar o pilar da gastronomia que significa termos uma presença de alguma percentagem que até podia ser de 25 a 30% do menu de pratos típicos locais da nossa província na componente de pratos típicos locais não é concebível o que temos vindo a notar nós como setor que por exemplo o prato tradicionalíssimo que é o hongue na maioria dos restaurantes quem o pede eles dizem que só pode ser feito por encomenda a pessoa tem que encomendar com muita antecedência para que eles possam preparar coisa não faz parte do menu não está lá disponível e nós estamos a tentar trabalhar para isto o chicó a capenta a xima as várias verduras como o chicó que são tipicamente nossas o diabo feito de várias formas tem que constar dos nossos menores a outra componente é a valorização da nossa música é preciso que as casas como podemos fazer com que esse restaurante toque a nossa música tocar a minha por exemplo eu também quero que a minha música toque para eu poder vender primeiro tocar a sua música mas também assegurar que uma banda com músicos locais esteja lá e seja uma banda local residente que esteja a tocar vários números de artistas locais da província para entreter os turistas os visitantes etc que estão a participar de um determinado evento no estabelecimento como acontece na cidade de Maputo na maior parte dos restaurantes por exemplo tem muitas bandas a tocar aqueles músicos no Maputo sempre tem trabalho eu tenho ido várias vezes por causa da outra parte da minha atividade por exemplo quando antes de sair de Tete eu ligo olha tenho uma atividade a fazer no Maputo eles já dizem quanto tempo vai ficar tanto já acertam duas ou três casas para eu tocar então isso aí de alguma forma dá um trabalho aos artistas na época da pandemia por exemplo os artistas precisavam de trabalho e quando se anunciou por exemplo que não estávamos antes do lockdown antes de chegar o lockdown completo mal que se anunciou essa restrição os músicos já estavam no lockdown já estávamos no nível 4 automaticamente os músicos já não tinham nada que fazer não tinham trabalho para fazer mas a conversa está animada ainda tem questões aqui que eu considero um bocadinho quentes mais para frente nós vamos vamos voltar a falar sobre isso como estamos a falar de música eu quero antes do Xandula K cantar saber do Xandula K onde que ele anda então ele vai ter que me explicar e depois voltamos a música e após a música voltamos a nossa conversa pode ser bem eu vou vou ter aqui agora uns dois dedos de conversa com Xandula K e Xandula K muito obrigado por ter vindo para este programa que é o primeiro programa que é o primeiro programa do dos sonhos da nossa terra um programa estreia e eu obviamente eu não podia não podia começar melhor que como começamos hoje o Xandula K é uma é uma pessoa que vive na cidade de Tete e um artista já da longa data o Xandula K é tem a voz inconfundível já esteve várias vezes no Roma Moçambique então Xandula K muito seja bem vindo ao programa sonhos da nossa terra muito obrigado conforme a sua pergunta onde anda Xandula exatamente? eu estou aqui eu sei que estás aqui eu estou aqui estou cá em Tete mas há muito tempo que eu não te vejo sim o caro telespectador por exemplo deve estar perguntando é isso Xandula K que bom te ver Xandula K a verdade é uma em Moçambique ou particularmente em Tete não se vive da música não se vive da música? não não se vive o que podemos fazer para se viver da música? posso adiantar o seguinte atualmente já temos bandas já existem graças a Deus já existem vários empresários que trouxeram instrumentos musicais um dos meus fez-me desaparecer da área musical foi falta de aparelhagem musical porque o meu estilo é tocar com banda musical então não havia banda musical nessa altura então o que eu fiz para não ficar parado porque tenho que sustentar a minha família e temos a oportunidade de termos cá em Tete as mineradoras minas do carvão eu estava este tempo todo estava nas minas de carvão para poder ganhar algum e sustentar a minha família mas com este aparecimento dos instrumentos musicais eu retomei ou conforme podem ver a área musical neste momento estou a tocar com uma banda vou anunciar aqui em Bondeiros de Moatize então é uma banda que está no Moatize que está em Moatize onde eu vivo neste momento então convidaram para fazer parte da banda e tenho estado lá tocar a música é uma terapia faz bem a alma é por isso que eu cheguei até esta idade você está jovem eu sou jovem eu tenho 32 as meninas dizem que tenho 32 anos de idade são jovens não faça lá isso não faço vamos ouvir o que é agora depois vou precisar depois vou precisar que o Acácio apresente a banda mas lá para frente de momento qual é a música qual é o título da música vamos ouvir conversem com os mais velhos é preciso conversar conosco nós agora já não é jovem já não tem 34 anos não quer dizer daqui até aqui bem acho melhor irmos para a música é melhor irmos para a música sim senhora recebam senhores e senhores recebam esta voz inconfundível a marca da província de Tete a marca da região centro de Moçambique convosco Xandula Ká e naja ousa e naja e naja e naja e naja e naja o opção Amém. 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 profissional de cultura ou turismo, o que pode fazer? A partir de dentro, os outros depois vão seguir a ideia. Para acabar com... Pode não acabar com a pirataria, mas podemos diminuir, podemos desencorajar. Como podemos fazer isso? Já pensou? Obrigado. E temos como setor refletido nestas questões todas. Este é um crime. A pirataria é um crime porque é uma violação daquilo que são direitos do autor e conexos do artista que produz a obra artística. E sobre isto há, de facto, a lei que criminaliza e penaliza este tipo de práticas. E nós sabemos que o principal carcanhar de Aquiles para resolvermos esta questão é, de facto, trabalharmos com os produtores. Os produtores musicais, as gravadoras, e algumas delas até não são licenciadas nos estúdios de gravação, porque são eles, na sua maioria, que também depois fazem a reprodução de músicas, algumas inéditas, mas ainda não publicadas, que publicam em vários formatos, quer em eletrónicos, quer em discos tiratados, de outras formas, e colocam no mercado a venda com desconhecimento e, sobretudo, em prejuízo do autor da obra. Esta é uma contravenção e as nossas equipas do Departamento de Indústrias Culturais e Criativas têm trabalhado na difusão desta lei, junto, primeiro, deste público-alvo, que são as pessoas que lidam com as produções artísticas dos nossos músicos. Também, a Inspeção Nacional de Realidades Econômicas trabalha nesta matéria também de verificar os locais que estão a vender, não só músicas, mas também os videogramas, porque também há muita criataria de áudio e de vídeos. São filmes e outras produções de vídeos que são também colocadas no mercado à venda de forma piratada. Portanto, tudo isto tem e sempre que se encontra estas contravenções, este material tem sido apreendido e depois destruído e depois outros procedimentos judiciais são também acionados para finalizar a escritação. Ainda bem que existe este mecanismo que vão acontecer aí. Neste programa, nós temos uma rubrica chamada Palco das Emoções. Neste Palco das Emoções, muita coisa pode acontecer. Portanto, vou-vos convidar para entrarmos agora nesta rubrica em estreia. Vamos no Palco das Emoções olhos na tela. Eu só vou avisar uma coisa. Tenho que vir preparado para participar no Palco das Emoções. Eu, pelo menos, quando me chamarem para participar no Palco das Emoções, vou fugir. eu vou fugir. Enquanto a minha equipa prepara o Palco das Emoções, como que se vê daqui a cinco anos? Como que se vê? esta é uma questão parece até do Palco das Emoções. Encontro uma dificuldade muito grande de responder a esta questão, é muito desafiante, mas daqui a cinco anos gostaria de poder olhar para trás, olhar para uns cinco anos que tenham sido de produzir, de trabalhar em prol da cultura e ter trazido algum contributo para acrescentar valor àquilo que eram as principais dificuldades dos nossos artistas. Gostaria de olhar daqui a cinco anos para trás e ter a sensação de ter cumprido uma missão, ter cumprido aquilo que tinham sido as expectativas de quem confiou-me para as confiões que estão a desempenhar. Eu tenho fé que vai conseguir. Que tenha trazido alguma satisfação aos nossos artistas que sei que nesta altura aclamam por muita muito apoio para aquilo que é. Eu tenho o Xandu que eu preciso de arranjar mecanismos de ter um patrocinador para ele gravar um videoclipe. Eu preciso de um vídeo de Xandu. Obviamente. Mas falei em palco das emoções atenção à tela eu disse palco das emoções é um sítio que você tem que ter que ser preparado psicologicamente e fisicamente. Mas quem entra no estúdio para assistir palco das emoções não escapa. Olhos na tela para palco das emoções. Oi, mano, Richard. Eu prefiro te chamar de Atimuene. Você é meu Atimuene e desejo de muito de bom sucessos na sua carreira profissional. Lembro-me muito bem quando estávamos juntos na paróquia São João Batista de Moatize na altura quando vivias com o seu falecido pai o velho bauleno assim não chamávamos era um velho que nos aconselhava que pertencia ao conselho pastoral da paróquia São João Batista na altura na altura quando você vivia na Carbomote com os seus irmãos claro que eras fraco na guitarra quem tocava bem a guitarra os instrumentos era seu irmão Egídio você só gosta de guitarra não mas foi uma boa francia e gostei da sua determinação até quando foste fazer os estudos universitários em Iambal foi tiveste uma carreira juvenil brilhante por isso que hoje tens o privilégio de estar onde estás é uma recompensa bem merecida posso assim dizer bem merecida e eu faço votos que continuem a ser aquele jovem dinâmico e emprestem o seu saber aos outros jovens faça tudo que for a seu alcance porque a província precisa de jovens como você não quero me alongar mais sucessos de Richard somos amigos e tenha tudo de bom oi mano Richard eu prefiro te chamar de Atimuene você é meu Atimuene e desejo de muito sou o padrinho para para Inhamban a terra da boa gente terra que não conhecíamos ninguém mas que fomos para frequentar o nosso ensino superior e tivemos a oportunidade de viajar juntos fizemos a inscrição no mesmo dia e também partilhamos o mesmo estabelecimento de alojamento durante seis meses durante a nossa formação e fomos aumentando ou consolidando aquilo que foi a nossa amizade após regressar dos nossos estudos cada um conseguiu a sua atividade laboral e ele numa instituição e eu noto mas mesmo assim a nossa amizade continuou e conforme dizia tive a oportunidade de ele me identificar e me escolher para ser o padrinho do seu matrimônio o Richard Balene é um indivíduo íntegro um indivíduo a quem admiro bastante as suas qualidades é um indivíduo que tenho que dizer que está devidamente enquadrado na sua área de atividade cultura e turismo pois o mesmo durante a sua infância durante a sua caminhada sempre adorou a cultura a arte recorde-me com alguma nostalgia as habilidades que ele demonstrava no canto principalmente a fazer algumas imitações de alguns artistas internacionais naquela altura queria destacar o Tupac que é um artista ou foi um artista internacional com o qual o Richard Balene sempre se identificou e eu sempre que escuto as músicas do Tupac me confundo com o Richard Balene e ele sempre gostou de cantar por isso desejo ao Richard Balene muita sorte que continue este jovem íntegro este jovem sincero este jovem amigo este jovem aglutinador olha falar de Richard Balene eu como colega eu defino com duas palavras simples encorajador e extraordinário com pouco tempo de serviço que eu estou com ele a trabalhar como colega como colaborador enquanto ele meu diretor sinto que ele tem o espírito de deixar os seus colaboradores poderem desenvolver suas atividades como com a sua criatividade sem precisar de uma pressão obrigada então eu digo que é uma pessoa encorajadora e extraordinária e eu me recordo sempre me recordo de uma palavra que ele apresenta a mim e aos outros escolha se quer chegar rápido vai sozinho se quer chegar longe vai com os outros essa é uma educação sim que eu transmito para as suas colaboradoras porque é preciso trabalhar juntos e com a união é que nós podemos alcançar os resultados positivos em suma digamos que a cultura está nas mãos certas porque todo aquele que é projeto cultural seja música dança estando nas mãos deles ele recebe de boa grade e encoraja as pessoas a trabalhar para o melhor do setor por isso que é uma pessoa maravilhosa uma pessoa simples encorajadora extraordinária é complicado sabe é um pouco difícil porque é falar de um homem de inúmeras qualidades é falar de uma pessoa muito especial para mim para minha família para os meus filhos então eu vejo nele um bom profissional eu vejo nele um ótimo esposo marido olha eu quero dizer amor que continue sendo o homem que tu és continue sendo este homem humilde este homem focado que sabe onde quer chegar um homem um homem que trabalha incansavelmente por aquilo que ele acredita pronto és uma pessoa especial és uma pessoa tremenda eu não tenho palavras para expressar a minha admiração por ti e o amor que eu tenho por ti olha digo-te também que eu e os nossos filhos digo amamos-te bastante e queremos pedir a Deus que continue abençoando a ti continue iluminando os teus caminhos porque a frente aqui é o caminho e que o teu futuro continue sendo brilhante pois é foi assim então que entramos no palco das emoções em estreia como se sente ao ver as pessoas próximas de si eu vi amigos algumas pessoas que eu sei que são muito especiales para si como se sente primeiro uma enorme surpresa eu acho que não tive pernas nem chão para desculpe para beber uma água obrigado eu ia mesmo precisar me pedir é importante ainda não estou totalmente composto desta maravilhosa surpresa que fez neste quadro de facto são pessoas que são muito especiais pessoas que marcam uma parte cada uma delas de forma diferente uma parte marcante daquilo que foi o meu percurso nos poucos anos como disse que tenho mas penso que aquilo que sou na forma que me apresento hoje é um pouco a contribuição da convivência que tive com cada uma destas pessoas que tem sabido acrescentar valor ao pouco daquilo que tenho para dar mas estou sempre aberto para receber a contribuição e portanto quero muito agradecer os depoimentos que estas pessoas importantes para mim fizeram aqui nesta rubrica eu tenho uma equipe que quando entra em terreno quando entra em campo eles trazem aquilo que o telespectador não está à espera por isso que eu disse inicialmente entrou no palco das emissões estive preparado da próxima vou trazer uma grava de água mais grande e a minha produtora esqueceu eu tinha que trazer aqui uns lencinhos cuidado olha as questões são muitas eu tenho outra as questões são muitas eu acho que vamos ter obviamente outra oportunidade para conversarmos em torno daquilo que é a cultura da província queria dar a oportunidade para deixar as últimas considerações se tiver alguma questão que eu por algum lapso não tenha colocado tenho a oportunidade de poder tecer aqui as suas últimas considerações e pronto despedir beijos e abraços para que vão enfim as minhas considerações finais primeiras são uma manifestação de muito muito agrado e muita satisfação por este momento por esta iniciativa brilhante que penso que a província está a precisar que é um espaço que vai dar voz aos que não têm voz vai também trazer a ribalta talentos que eventualmente ainda precisamos de promover um pouco mais para que tenha maior visibilidade na arena cultural tanto da província como do país e por que não internacional está de parabéns a Tijão de Moçambique está de parabéns a Tijão de Moçambique e toda a equipa estabilíssima equipa de produção os nossos músicos vivo lá no Xandu ali nós como setor o Conselho Executivo Provincial sub a liderança de sua excelência Domingos Juliácio Viola que pessoalmente já reuniu várias vezes com os artistas não só com os músicos mas das várias administrações artísticas da nossa província já reuniu com os promotores de eventos já reuniu com os escultores já reuniu várias vezes com os músicos e outros tem na sua mesa como prioridade a satisfação e solução daquilo que são os principais problemas que os nossos artistas enfrentam um problema principal que nós que a província que os nossos artistas tem decorre do facto de termos deixado de ter aquela que era na altura a Catedral das Artes o Cudeca sem o Cudeca nós perdemos um palco privilegiado que era a montra onde os nossos artistas iam expor as suas produções artísticas e sobre este aspecto o Conselho Executivo Provincial muito brevemente nos próximos tempos irá apresentar um espaço condigno onde os nossos e fazer uma oportunidade obviamente um outro Cudeca para o Paraguai um espaço semelhante e para breve porque já está em curso é uma obra que já tinha iniciado e tinha sido interrompida por vários anos mas o Executivo Provincial a partir do ano passado retomou a alocação de recursos e pensamos que ainda no decurso deste quinquênio este espaço estará pronto disponível para que possa ser utilizado pelos nossos artistas outra iniciativa é de facto capitalizarmos a Casa Provincial de Cultura que está aqui na Fortaleza também está em agenda o aprimoramento o melhoramento daquela infraestrutura e a sua adequação para que possa servir aos vários interesses para que se possa efetivamente chamar Casa Provincial de Cultura que satisfa todas as manifestações artísticas que a província tem que são vastas e precisamos fazer isto e penso que está sendo considerado neste Executivo muito obrigado pela sua presença eu amei a conversa obviamente que trouxemos aqui uma outra visão sobre aquilo que é a cultura a nível da província obviamente que ficaram alguns outros dados sobre alguns pontos turísticos vamos conversar muito porque este programa é justamente o virado da cultura portanto meu amigo assim foi a nossa conversa com o Diretor Provincial de Cultura e Turismo o Dr. Richard Bauleni quase que ia chorar um pouco conseguiu segurar obviamente faltou costuma-se dizer faltou pouco para pouco faltou quase para pouco mas ele conseguiu segurar e nós temos a honra de poder receber logo num programa que é de estreia Diretor Provincial de Cultura e Turismo eu já tenho outro convidado do estúdio daqui a pouco eu vou anunciar a sua entrada que é para saber um pouco esse é alguém também ligado às artes mas este eu sei que é músico mas nos últimos tempos tem estado a fazer uma atividade diferente de cantar é um MC se não um dos maiores ou um dos melhores MCs a nível da cidade de Tete é um jovem muito dinâmico um jovem que é muito procurado em maior parte dos eventos seja casamento seja aniversário este meu convidado que vai entrar daqui a pouco é um dos que mais sou citado num piscado de olho eu volto já então já tenho em estúdio o meu segundo convidado o meu segundo convidado ele chama-se Marvin MC Marvin seja bem-vindo ao programa Sons da Nossa Terra antes de mais antes de mais saudar o vosso auditor que está ligado a este programa e antes de mais também para benzar o elenco todo envolvido e estamos todos parabéns muito obrigado tem um termo você diz o que é de Tete é tudo nosso e o que é de Moçambique é um orgulho exatamente o que é de Tete é tudo nosso o que é de Moçambique é um orgulho muito obrigado obrigado pela tua presença este é um programa de estreia que vai estar vai passar semanalmente na televisão de Moçambique entretanto vamos ter alguns momentos em que vamos conversar um pouco sobre a música sobre outro tipo de evento de entretenimento quem é Marvin MC bom Marvin é um cidadão comum comprometido com boas causas e acima de tudo alguém que está nesta terra para contribuir tudo aquilo que é necessário e quanto quanto mais for a me identificar então falar de Marvin é falar de alguém acima de tudo o jovem visionário acima de tudo dinâmico o Marvin cantava ou ainda canta a resposta certa diria que quando alguém faz arte mesmo que tu não sejas no ativo sim sim mas a arte continua em si isso porque cada vez mais tu vais te identificando então a melhor resposta seria ainda estou envolvido e ainda faço a música ainda faz a música sim eu sei que o Marvin é dos melhores MCs é o melhor é o melhor MC até onde eu sei as minhas fontes não me mentem é o melhor é o maior é o mais solicitado não só a nível da cidade de Tete não só a nível da província de Tete eu já vi Marvin apresentar grandes eventos internacionais fora da província de Tete qual é o segredo? bom antes de mais obrigado pelo reconhecimento de facto assim o segredo de tudo isso nós temos que acreditar naquilo que a gente faz porque eu sempre tenho dito que acreditar é vencer um dia é sempre bom que fique claro que o Marvin não veio do nada o Marvin também foi como qualquer um começou de baixo e foi persistente e acima de tudo continuou a acreditar naquilo que foi fazendo e também acima de tudo fui bebendo com experiência das outras pessoas que já estão ligadas a esta área e até hoje sou o que sou graças a Deus então eu acredito que resume-se no estudo de um trajeto ou uma trajetória de aprendizado e fomos também como é que é dizer fomos aprendendo com os outros e também fomos errando porque só errando que a gente vai poder trazer o certo certeza e qual foi o invento o maior invento que já apresentou? bom eu diria que são vários cheio claramente desde por exemplo o que mais eu tenho como marcante são três são vários que eu já presentei o primeiro foi na vinda do Matias Damásio em Tete no campo desportivo campo desportivo eu estava nesse desafio só de saber que os nativos ou por outra a princípio não acreditaram esperaram que pudesse vir um comunicador de uma outra província mas quando recebi aquele desafio com o senhor Mino dos Santos e eu disse não vou ter que fazer e graças a Deus foi algo que muita gente recebeu com bom impacto o segundo evento que também foi marcante foi quando o senhor Julinho de Big Brother leva o Marvel MC para ir apresentar os 30 anos de carreira do Grey Severe em Maputo então a pergunta surgiu será que em Maputo não existe comunicadores estão a levar o manhugo como diziam as pessoas nos bastidores mas graças a Deus apareceu esse reconhecimento fui a Maputo ser o mestre de cerimônia dos 30 anos de carreira do Grey Severe e convidados e ano seguinte e que foi em 2019 ano seguinte recebo novamente o convite com o senhor Julinho que esteja obrigado pelo suporte para ir para a Kiliman esta está na minha memória eu não me esqueço desse evento de Maputo de Boa Kiliman então Maputo é onde tudo acontece então temos que descentralizar é por isso que estamos aqui mesmo para encontrar ideias encontrar caminhos para fazer com que podemos ter grandes eventos a partir da província até também da cidade certo e quando Boa Kiliman foi apresentar o concerto da Iola Semedo e vários convidados lá estavam então aquilo foi algo motivacional e deu para acreditar que de facto está descentralizado a situação não queremos que os MCs de Kiliman que de Maputo então se é de Tete vai a Kiliman se é de Kiliman vem a Tete e vice-versa agora há uma coisa que eu tenho notado muitos eventos só enchem quando temos artistas que vêm de outros países Cabo Verde Angola o que podemos fazer para ter eventos lotados com música de Moçambique e há pouco tempo conversava com o diretor professor de cultura e turismo por exemplo tu vais no restaurante só toca música do fundo música estrangeira duas horas tu sentado lá música estrangeira o que podemos fazer para ter eventos lotados com música moçambicana bom eu dizia que na minha opinião é um desafio mas como eu ia dizendo nós temos que acreditar aquilo que a gente vai fazendo sim e este trabalho não parte de uma só pessoa então são várias mentes que tem que estar envolvidas claro para que de facto possamos ganhar este hábito sim então a música ou por outra música ou a cultura moçambicana é algo que se recomenda então quando se valoriza mais aquilo que é nosso torna-se algo inesquecível e acima de tudo algo admirável então eu penso que o meu dizendo várias massas tem que estar envolvidas para que possamos trazer aquela nossa identidade graças a Deus algumas pessoas já vem fazendo já tem dado o seu contributo para que esta realidade algo do gênero seja algo como é que é real então parte mesmo pela valorização daqui a 5 anos tu vais reparar para trás vai dizer 5 posso dizer 3, 4 anos vou reparar para trás vou dizer sim senhora venci onde que te vejo daqui a 5 anos bom aquilo que eu ia dizer que a vida é feita de muitos aprendizados mas são vários projetos que a gente quer implementar cada vez mais aquilo que a gente fez ontem ou continuamos a fazer hoje queremos trazer diferente para o amanhã obviamente então para amanhã é aquilo que a gente vai fazendo cada época temos vários desafios novos projetos e também o mundo já não é dinâmico a tecnologia está toda hora avançar temos que acompanhar então nós também temos que acompanhar não podemos ser os mesmos de hoje amanhã isso olha o nosso tempo está de fugir o Marvin o Marvin é que agencia artistas havíamos de falar sobre isso tem alguma questão que talvez eu não tenha falado que querias colocar aqui que seja pertinente bom eu vou reforçar antes ter que dar muita força ao vosso elenco por trazerem algo de tete para o mundo para todo o Moçambique e dizer que a TVM está de parabéns por acreditar neste vosso projeto até que não é vosso é nosso é nosso claro não faça não faça lá isso é nosso projeto eu penso que criei mais oportunidade de várias pessoas hoje é uma árvore que está aqui nesta cadeira como passaram no painel vários outros colegas eu penso que a província e o país no geral recebam isso de bom agrado claro porque nós também temos que dar o nosso contributo sem dúvida eu preciso disso sendo algo que está sendo feito de tete para o mundo para o país todo eu penso que temos que apostar chegou numa boa altura e penso que tenham pernas para andar sim senhor últimas considerações ou seja beijos e abraços para quem vão bom antes de mais pode falar nomes não tem problema pode falar nomes fique tranquilo é o seguinte antes de mais agradecer ao vosso elenco pelo convite e acima de tudo também todos os agentes culturais vamos fazer com que este programa seja a cena nós queremos trazer eventos grandes aqui e vir publicar eles aqui e depois uma coisa também gostei mas também só podia acontecer onde está o Miss Anhungo estão a trazer algo vivo aqui então quem sabe cantar vai ter que passar por aqui Miss Anhungo está a dar as caras mas eu por trás de tudo isso tenho uma equipe de jovens enorme muito forte mas Marvin muito obrigado primeiro por aceitar o nosso convite e deixar aqui algumas ideias que obviamente nós vamos ter que materializá-las e há de haver outra oportunidade para falarmos um pouco sobre agenciamento de artistas eu sei que tem muitas muitas áreas de atuação portanto foi assim então que eu tive aqui o meu segundo convidado o Marvin MC pronto tivemos aqui dois dedos de conversa vamos ter outra oportunidade nosso tempo já nos foge temos o nosso mais velho Xandula K para fechar o programa mas mesmo antes do Xandula K cantar eu vou pedir para o o Carlitos ou melhor o Acácio que é o líder da banda o Acácio que é o líder da banda para apresentar os seus elementos que é para queremos saber quem são os elementos que fazem parte dessa banda o Quimba que obviamente vai ser a banda residente neste programa portanto Acácio obrigado por fazer parte deste programa que é o primeiro em estreia queria te convidar apresentar os seus elementos da banda e entramos como música para fechar o programa é consigo muito obrigado pela confiança e primeiro saudar os telespectadores lá em casa e para dizer que estão na companhia da banda Quimba da project Quimba project isso e passo já de seguida apresentar os meus colegas da banda na percussão na percussão temos o toni dá lá um toque toni para que as pessoas vejam o teu instrumento exato ok a seguir a seguir na viola baixo um estrangeiro eu conheço esse jovem Manguala é um nome muito sugestivo Manguala ok Manguala no baixo senhora a seguir e de seguida temos o Edu na guitarra solo queremos ouvir um toque do solo Edu no solo exato não me atrapalhe Edu e o nosso mais alto o Carlitos nos teclados mas os altos não tocam baixo porque vai ser o contrário aqui aqui inverteu o seu cenário mas está o Carlitos nos teclados ok e e eu Acácio na bateria a tua assinatura logo né muito bom meu amigo então vamos ficar com mais uma vez para fechar o programa recebam Xandula K convosco para fechar este que é o programa que entrou em estreia hoje sons da nossa terra com a voz inconfundível de Xandula K na tela Xandula K Amém. 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 Amém.